Eu tô quente, venci sempre, sempre presente, sozinho na mente e de repente Entrei no jogo, causa acidente, sozinho eu corro, camisa 9, ponta de lança Jogo ofensivo, desde criança, rapo em perfeição, neste tipo a ganhar Tem muito ao drabão, na hora de rimar, se perdem na branca, procura de fama Viraram-se 7 anões, na poesia vir camões, dança de jogo, desmarquei, fiz golo E rimas em amigo, assisti mais do que o zil, passo de Messi, Messi e maestro Busca no ângulo, repara no dano, Renato se espor um trinco, seguro o jogo Senão tu sabes que aqui, só levas de poluco Como aqueles na batalha, eu venço o meu caminho trilho, não encontras falha Cada bomba tem estrelho, tu é tipo arma, motífera, emoção de James Bond Afinado na minha escrita, tenho dor de liderar o bonde, metade homem e metade deus Demasiado pequenos céus, relapa de filho de Zeus, dou-lhe-nos meus, me chamem de sanção Mas não perco por cabelo, enfrentei o oráculo, ele amigo na frente nem vê-lo Realizado que nem triste, às vezes dito que nem insisto, erros meus, não insisto Por isso eu me sinto misto, força de Hércules, me sinto iluminado Guerra dos séculos, ainda me sinto condenado Disputar lírica nem vale a pena, fernidável como Atena Me chamaram para o Olímpico, pois sei porque o digo é crítico, agente radical Estou tipo fan diesel, minha vida é paranormal Destruo mais do que um missile, como a Xirama, o Kage que não apaga a chama Apesar da vida me trazer drama, sinto amor só porque me ama Estou tipo Luís de Camões em cada verso escrito Já vem um discutor nisto, passo visões nunca visto Estou tipo Drácula, escrevo minha metáfora, tão pesado o mito A vida em prática com o grito da minha revolta O mundo anda à roda e nele dou a minha volta Volta, de cada faixa solta, solta De cada faixa solta, solta Desde pequeno não gostava de ir pro colégio Eu era miúdo lá, aprendi que os militares estavam aqui pra me deixar seguro Mas na rua vi que o estaco tão confuso Por eu não me sinto seguro quando me mandaram ir pro muro E pior é saber que não podem, mas daí deixa mais seguro Moleque, voltando do colégio, porque podem Com o abuso de poder, acha que era, acha que era sorte Acha que era, acha que era sorte E, ah, sente a viagem O sol tá aí pra todos, mas a sombra é pra poucos E vê que caretmo é, vira moeda de truque Sem minutos de truca nos programas que seleciona dons na TV Pra tu ver que a morte é pra todos, mas viver é pra poucos Daí vê que a dor dos outros vale como ouro, mas ideologia é pra poucos A verdade tá gravada na história, o que nasceu pra ser meio de a mais face é um todo Abriu as pestanas, abriu tudo, saudades não é suficiente Pra quem já se foi pra tu esperar até acha que é o momento de dizer, volte De dizer, volte Só joga o diamante aos bombos, fazer o que esse seu caminho é incerto Quando meu caminho é certo, na música minha clock, canta a tropada em si, sem fifi A Nath te livrando da logotomia, cada um tem um sonho E na vida qual é seu gláceo, e na vida paga quem tá no eu Fé no pai A sorte nunca veio pra te ajudar Era interesse do karma te atrair pra depois te descartar E... Fé no pai A sorte nunca veio pra te ajudar Era interesse do karma Tchau 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 Tchau